Oi, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Sabe que dessa vez eu vou começar a postar vídeos pequenos, curtos, de 30 segundos, para não ocupar muito do seu tempo, já que ela é preciosa, né? Muito obrigado por me dar um pouquinho do seu tempo, já que ela é preciosa também. Sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, eu estou no canal do Anime Popular. Espero que você se inscreva, porque eu deixo sempre o link aí na descrição, ou então aí no título, para você ser livre e ter a mesma experiência que eu, ou porque a experiência tem que ser única e compartilhada, é que eu faço. Essa é a melhor Baki referências que você vai ver hoje, onde foi feita uma referência ao Baki e seu pai indo lutar. Repare na pose da garota e nas costas do seu oponente. Posição demoníaca. Seu velhote, eu vou te mostrar quem é que está empolgado. O rosto de um demônio. Cara, imagina só os Bully Builders de agora atualmente, tem uma costa fodida que nem essa aqui. Caraca, eu ia ganhar todos os Mr. Olimpíada. Ele está fazendo, tem aquela esposa de costa que os caras fazem, fica assim. Você fala adeus do seu, capeta, vá para puta aqui de pai. Todo esse músculo numa só pessoa, pelo menos daí divide um pouco assim para as pessoas. Não fica só para tu, não. Pelo menos é isso na minha cabeça. Ah, entendi. Por isso é que está a maior Baki referência. Só entendi agora, Deus do seu. O vídeo se referia a uma referência a Baki. Por isso está aqui, costa demoníaca. Obrigado pela referência. Só perceber agora, eu pensei que fosse um novo episódio do Baki. Tchau.